E aí galera, beleza? Luí aqui e hoje galera eu tô trazendo mais um vídeo pro canal e esse vídeo galera vai ser de Murder, então bora pro vídeo! Já vai começar aqui gente, tomara que eu já seja alguma coisa de primeira né, mas eu tenho quase certeza que eu não vou ser nada Mas vai que? Vamos ver... Inocente, ah já sabia Então vamos pegar a moeda e ver quem que é o Murder né Será que é esse menino? Acho que não Mas não sei né, tem que suspeitar de todo mundo Vixe, tá vindo atrás de mim gente Tá, ele desceu Bom, deixa eu ir aqui ó, atrás de moeda né Porque é o único objetivo que tem Ai meu Deus Não sei não hein, tô suspeitando dessa menina Vixe, tá vindo atrás de mim ainda Ah, foi embora Tá, deixa eu pegar a moeda E aqui Tô ouvindo barulho de faca nenhum ainda, nem de arma Será que eu vou conseguir sobreviver gente? Tomara Porque eu preciso de XP pra poder passar de nível logo Vixe, que garota estranha Vamos ver Ah, ela já foi Achei que ela tinha voltado pra trás Aqui mais moedinha Deixa eu ver quanto que eu tô de moeda Quase 4 mil Moedas E eu não sei pra que que eu tô juntando E agora eu ouvi barulho de arma Acho que o Murder tá lá fora hein E eu tô indo lá ver Se eu morrer gente É porque queria ver mesmo De curiosidade Curiosidade matou o gato né Não que eu seja bonito tá gente Só porque eu tô tipo de orelha de raposa Mas enfim Deixa eu ver Ah, esse menino aqui tá com a arma E quem é? Será que é essa menina aqui ó Acho que não Ela teria matado ele Faça ideia de quem seja Beleza Nossa, quanta moeda Achei o paraíso da moeda agora Eu já tô com 45 agora E... É 50 eu acho que cabe né Deixa eu pegar mais uma aqui Aí Agora encheu Deixa eu ver o que o povo tá fazendo lá Ainda tá atirando Cadê? Ué, sumiu Eu até agora não sei quem é gente Nossa que horrível ficar passando a câmera Tipo por dentro das coisas Eu tô muito suspeitando dessa menina Tipo muito, muito Ou desse garoto aí também Eu acho que é ele Ai, sabia Ui, desde o começo Lembra gente que eu falei que era ele? Vou tentar pegar a arma A menina pegou Tá, acho que essa menina aqui pegou Vai, 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 vai Xerife Xerife não, herói Vai, ela Você consegue Vai, vai, vai Vixe, magia Mas daí tá boa de mira, hein E eu vou só desviar Bora, fia Você consegue Aê Ah, acabou o tempo Eu achei que ela tinha matado Então bora pra próxima partida Aí, gente Começou a próxima E vamos ver Inocente Aff Acho que eu vou ser Só daqui Em umas 5 partidas Eu vou ser Murder Mas beleza, né Vamos atrás de moeda Ainda não apareceu Aqui uma Ai, meu Deus Que eu vou morrer agora Por que que tá todo mundo correndo? Será que ela é a Murder? Acho que não Ih, já escutei tiro Mataram Onde foi isso, gente? Acho que eu já Acho que eu já sei onde é É pra cá, ó Deixa eu dar uma olhada Ai Não, não é aqui É do outro lado Tipo, atrás dessa parede aqui Beleza Ah, todo mundo sentando aqui Peraí Ah, não acredito Nossa Foi muito tapeado agora Aff, tô triste agora, hein Nossa Sentei lá na modbo E a menina pegou E passou a faca Então bora pra próxima Já vai começar a próxima partida, gente Vamos ver o que que eu sou Xerife Vixe Eu prefiro mil vezes Ser inocente Do que xerife Porque xerife é tipo Muito difícil Mas vamos tentar, né Vou ficar de olho Ai, meu Deus Que medo Pode ser qualquer um Sabe Que tiver Tipo Se aproximando de você Aí você mal sabe E já te mata Vou ficar rodeando Por aqui Aqui Ai, meu Deus Peraí Aê Matamos, gente Consegui Aê Nossa Agora fui Dei um tiro bonito, hein Ah Ia fazer um emote Mas não deu tempo Então bora pra próxima Começou aqui, gente Vamos ver o que que eu sou Inocente Nossa Já esperava que eu ia ser inocente mesmo, né Então Mas beleza Vamos atrás de moeda Nossa, que medo, gente Pode ser qualquer um O murder Vamos ver Aqui já achei uma moeda Vou lá pra cima Vou ver se tem mais Peraí Aqui tem mais E Aqui não tem nada Nossa Eu tô suspeitando Desse menino Ah, mas todo mundo aqui Já é suspeito mesmo Então não tem muito o que fazer, né Mas É isso Agora Vou descer ali embaixo Peraí Aí Deixa eu ver O que tá acontecendo aqui embaixo Que eu tô escutando barulho de tiro Ah, xerife já tá aqui E cadê o murder agora? Só falta achar esse murder Ah, menino aqui Com a faca Vai, xerife Mata ela Nossa, tá vindo pra cima de mim ainda Aff Não acredito Calma, vou tentar desviar Consegui Aí Vai, xerife Acaba com ela Ela tá vindo ainda Quer ver que ela vai acabar matando a xerife? Vou nem ficar muito perto, né Vai que ela erra o tiro e pega bem em mim Vai, xerife Aí Tá indo Nossa Chegou bem perto e deu o tiro Nossa Agora foi top Então Bora pra próxima Como eu sou aqui Deixa eu ver o que eu sou Murder Nossa, agora é a minha vez de descontar Gente Todo mundo ficava matando Agora é a minha vez Vamos Eu já vou tirar a faca E eu vou sair matando todo mundo Porque eu tô com Com aquele perk Sabe que tipo Você corre mais rápido Eu tô com ele Aqui já vai o bacon hair Toma Vamos lá Atrás das pessoas Olha como corre rápido Aqui dois meninos Matei Nossa, era o xerife Que sorte Agora é só não deixar ninguém vir aqui Vai menina Calma, tem um menino aqui Eu vou pegar ele primeiro Porque eu acho que ele tá mais fácil Que a outra tá pulando Aí, agora vem você Vem, 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 vem Nossa Como é que não acertou a gente? Eita que oleca Essa menina tá dando Volta aqui Nossa, gente Não vou matar ela nunca Finalmente Nossa, achei que eu não ia matar ela hoje Agora vamos atrás da outra pessoa Ah, o bacon hair já tá aqui, ó Beleza Será que já tem gente no banheiro? Vamos lá ver Ih, tem ninguém aqui Tá só o bacon hair que eu matei agora, né? Vamos ver se pegou a arma Não, ninguém pegou Beleza Vamos lá agora na sala central Pra ver, né? Ah, ninguém aqui Olha ali a menina mandando mensagem Nossa, revelou o lugar Aí, matei Nossa, se ela tivesse ficado quietinha Eu não ia ver, gente Sério Sou bem distraído Ó, passou o menino aqui Já era Agora acho que falta, tipo Duas pessoas Uma, não sei Deixa eu olhar ali na Eu não olhei no elevador ainda Deixa eu olhar Vamos ver Parece que Ah, tem uma menina aqui escondida Não é, gente? Aí, foi Yes Ganhamos, gente Foi um pouco difícil Mas conseguimos Então foi esse vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já dê seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau